Music F*** O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, afastar a chique, é isso aí. Ah, não é o que você está fazendo? Ah, não, não é o que você está fazendo? Ah, não é o que você está fazendo? Ah, não é o que você está fazendo? Ah, ah. Ah, ah. Fresh bros. Bros, bros. Não tem o que? Fine bros. Ah. Me, colete old goods from you. E aí, e aí? A não terça o crime. Cê não terça o crime de não. E aí? E aí? E aí, alícia, a coisa para você. Não tem o que eu era. E aí? Você tá fazendo isso aí, cara? Ei. 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 Não tem o que eu era, cara! Não tem o que eu era. Ei não, não tem o que o que eu era. Ei.